Bom dia mundo, tô peletinho, tô peletinho Bom dia galera, bom dia mundo, tudo bom? Adivinha onde eu tô indo depois de anos e anos e anos Como fui que deve ter muita coisa acumulada Minha caixa postal E sim, tô indo de táxi porque eu ia a pé Mas geralmente tem muita coisa e não tem como levar na mão Eu preciso de um carro pra levar, então aproveito e já vou com o táxizinho Até já, já Eu te espero pra gente comer Pode esperar Pode esperar Tá, então vai lá Tchau, vê o camarote daí Pode, olha já, tá bom já Vamos fazer o camarão, vamos fazer o camarãozinho bom hein Enquanto a Jana fica cozinhando aí pra gente Ela vai fazer um ranguinho bem gostoso Hoje vai rolar camarão Camarão fritinho gostoso Eita caralho Galera, muita coisa Vê que delicinha só que ficou pequeno Uh, que delícia Ah, ficou pouquinho É pouco, né? Na hora ia ficar melhor, né? Porque se nós colocar no micro, vai ficar mole Vai Vai amolecer Obrigado de coração por todos os presentes, viu gente? De verdade Vou almoçar e abrir eles agora Queria pedir desculpa primeiramente pra quem mandou coisa pra mim Eu não fui buscar porque tinha coisa acumulada lá de três meses E quando acumula muito tempo, eles mandam de volta pra quem enviou Infelizmente, tipo, ali não é nem metade do que tinha na minha caixa postal Muita coisa voltou Então, desculpa pra quem mandou Podem mandar as coisas Porque eu vou regularmente a cada quinze dias lá na minha caixa postal Pegar o que vocês me mandarem, fechou? Aí sim, Inja Tô me sentindo na praia Temperei e joguei assim, a farinha assim Barulhinho de mar, ó É Mexa o olho Hum, ó Imagina o mar, musiquinha, ó Música de praia É Ó, hum Explica aqui como faz camarãozinho Só pegar ele e temperar Sal, limãozinho Pimentinha doente se quiser Ou então temperinho já pronto E passa na farinha de trigo Quando o olho tá bem quente Põe ele, é Quando tá dourando já tira Aí fica daquele jeito Fica milanesa e crocante Com o gostinho da praia, né? Hum E vamos aos presentes Gente, o Jama me ajuda aqui na abertura É, vamos lá Ô, louco, é Mandou remédio? Cheirinho Cheirinho? Cheirinho Uh Perfumar, ó Um anelzinho Um anelzinho de coco, ó Amanda Nunes De São Paulo Não, é De São Paulo Da Nutella Quem mandou foi a Gabriela Mirassol, São Paulo Aqui, ó Samara de Santo André, São Paulo Ó Ó Ó As blusa bonitas Que linda Ó Ui, que linda Ó Ó Tira Ai, que fofa Luiz Gustavo avelã cereja Bruna Merline de Jaú estiloso adivinha adivinha o que é a própria loja mandou pra mim é de menina o cara fez uma caixa personalizada Isabela de São Paulo paulistas estão com tudo nessa caixa personalizada ainda não tem calma aí coisinha delicada ó ó esse copo que linda ó que da hora ó que copo top tem nome não cadê é alguém do Rio que dó né o cara cobriu o nome dela Amanda Amanda Sarnejo avelinho será é perfume da Avon boa Olá a Aline vai gostar disso aqui hein galera achei que era pra mim já ia fazer uma também você só quer tudo pra você a gente queria te mandar um presente mas como tu não usas batom pode entregar pra Aline o vídeo sempre animou nossas tardes de trabalho obrigado Shop Bella e aqui é o que o aqui é uma pipoquinha já abri pra noite essa é a pipoquinha tô comentando aqui tá acabando o estoque já tá acabando né ainda bem que eles mandaram mais todo dia você come pipoca todo dia eu chego aqui tá cheio de manhã tá cheio de pipoca né olha embaixo até no alumínio é ela mesmo todo carinho cara não vazar olha lá só pensou bem esse é o que ó que lindo é uma raposa não é é uma raposa olha que lindo esse é do Felipe ó que ele fez ó olha que graça com a foto do Instagram é só do Instagram valeu foi o Felipe Franklin Fernando Franklin Fernando Franklin Samuel de Santa Catarina Brusque Caio de Porto Alegre as cartinhas tão mudando os estados é muita cartinha galera olha quando galerinha não dá pra falar todo mundo se não eu não vou pra minha casa hoje isso que muito presente voltou hein já ai que linda voltou voltou porque eu não fui buscar tempo é que você tava sem tempo né não dava correria é boa correria boa galera vocês terem noção são três sacolas são três sacolas só de cartas foram mais ou menos uns 15 presentes fora os que voltaram acho que sei lá ia dar uns 50 presentes muita coisa eita falou já falou beijão daqui a pouco eu ó bom almocei abri presentes agora vamos fazer uma partezinha chata do dia que é aquela paradinha de velho que eu falo pra vocês né uma reuniãozinha bem rápida hoje para discutir os pontos finais do blog blog do fico louco aguardem vamos lá vamos lá o bom de morar num bairro onde tudo é perto é que se dá pra você marcar reunião por perto da sua casa antes de pegar táxi ônibus porra nenhuma só vou andando lá vamos lá marcar no café em tal lugar eu já marco no café bem perto de casa bairro que tem tudo perto é bom por isso você não precisa pegar carro pra nada não fala das minhas músicas não que eu vi lá no último vídeo que eu postei no canal principal do lugar com essa playlist aí música não tem nada a ver com sexualidade não eu gosto de música modinha gosto de rola gosto de tudo agora eu tô numa fase de música modinha tô nessa aí tem fases de música tem épocas que a gente ficou ouvindo sei lá teve uma época que eu só ouvia Beatles Pink Floyd do nada eu comecei a ouvir Rihanna aí do nada eu comecei a ouvir o som dos vagalumes enfim agora eu tô numa fase modinhas músicas modinhas pouco velhas né porque no vídeo eu usei umas músicas de 2010 que que eu tô procurando aqui minha calça que tá aqui com uma espinha aqui que tá nossa mano ó a gente fica mais velho acho que não vai ter espinha ó fica cada vez mais espinha ainda que coisa feia enfim galera vou encerrar a noite com um delicioso o que o que fala pra mim fala Cris vem cá vem cá Cris oi Cris oi Cris oi Cris oi fala pra mim que você vai encerrar a noite com o que tô indo no cinema com meu querido amigo Daniel exatamente Daniel aquele que não gosta de aparecer nos daily vlogs porque ele é muito tímido finalizar a noite com cineminha pra dar aquela relaxada na cabeça eu gosto de ir no cinema durante a semana não sei porque é mais vazio como a gente gosta muito de filme de terror a gente tá indo assistir aquele poltergeist poltergeist eu assisti a versão desse poltergeist de 1970 quando foi 80 não lembro 90 na época eu não tive medo porque minha mãe falou você vai ter muito medo você vai ter muito medo mas minha mãe teve medo quando ela assistiu esse filme quando ela tinha 15 anos eu assisti quando tinha 12 óbvio que eu não tive medo porque os efeitos especiais já não eram compatíveis aos filmes que eu assistia com 12 aí eu não tive medo mas aí eles relançaram essa versão aí 2015 3D a parada é louca vamos ver se eu vou ficar com medo vamos vamos sentir a parada eu acho que eu não fico mas aí o Dani chegou ele mandou eu descer há 10 minutos atrás eu tô enrolando ele não peraí eu tô botando tênis não peraí eu tô passando um perfume eu enrolo muito as pessoas ele tá puto aqui falando caralho eu mandei descer há 10 minutos cadê você olha ufa já tô aqui no shopping eu ia falar shopping mas não é esse é um dos shoppings que eu gosto aqui em São Paulo porque ele é céu aberto ó se liga é um shopping a céu aberto é muito top você acha top você acha top eu obrigo ele a falar no dele ai o bom de ser mago é isso aqui ó hum como 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 mais hum e mais meu braço desde sua finura galera mas eu sei eu preciso me alimentar melhor galera o Dani foi no banheiro acho que ele foi cagar ele tá demorando muito e eu fico comendo aqui eu sou ansioso eu mato minha ansiedade na comida sabiam disso mano olha isso a gente vai assistir poltergeist sem ninguém na sala tá vazio o cinema de quantos lugares 160 160 lugares vazios a gente vai usar óculos 3D o Dani é cego ele tem que usar o óculos em cima do outro botei o outro ele tem que usar dois óculos pra enxergar esse é a vantagem de não ser cego o espetáculo só que minha cabeça não segura os focos ela fica caindo ela caiu já a sua não cai cai sim eu não sei porquê mas eu só me sinto seguro aqui em casa quando eu tranco a porta e falo assim ah ninguém mais pode entrar ó daí outra dica pra vocês que querem morar sozinho vocês querem outra dica eu vou dar outra dica pra vocês a outra dica é quando vocês morarem sozinhos não assistam filme de terror e depois voltem pra casa pra dormir sozinho dorme na casa do amigo que você viu o filme pede pro amigo que você viu o filme dormir com você mas não volta pra casa sozinho porque você vai ficar com umas noia tipo tô sozinho em casa aí você ouve um barulhinho você acha que é espírito aí você ouve outro barulhinho você acha que é espírito você ouve um barulhão você acha que é um monstro vou dizer pra vocês que eu gostei do filme mas não recomendaria assim ah vai ver o filme que é foda paca nossa dá muito medo o 3d quebra um pouco o clima porque fica aquele óculos aqui machucando odeio filme 3d fica machucando aqui mas não tinha outra sessão era só 3d fica cortando aqui minha pele do nariz eu fico incomodado e tinha muito efeito especial muita ação parece que quando se adapta um filme antigo e traz ele pra modernidade eu não sei tem aquela obrigação de ter efeito especial pra falar a gente é melhor que 1970 agora a gente é 2015 a gente faz efeito especial aí já começa a botar explosão em filme de terror eu já não gosto casa explodir explode casa no veloz e furioso no filme de fantasma não explode casa não combina aí você bota um 3d aí já fica ação entendeu terror ação eu não gosto mas foi bom foi bom se quiserem assistir aí vale o entretenimento mas não é aquele puta filme que vai dar um medo do caralho enfim galera é isso aquele beijo pra vocês até amanhã esse foi o daily vlog de hoje e é nóis falou tchau fui